Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, Gabriel Silva E pra quem já me conhece, é um prazer ter você novamente aqui no meu canal do YouTube Já vamos começar o vídeo pedindo aquelas coisas como de costume, né? Se você é novo, está chegando por aqui e quer receber esse tipo de conteúdo No seu celular, no seu computador, aí na sua casa, de forma gratuita Eu posto conteúdo de segunda a sexta falando sobre o saxofone E como melhorar a sua sonoridade e ter uma independência ao tocar o saxofone Aproveita essa oportunidade, clica no botão de se inscrever aí E comece a acompanhar aí os vídeos que eu vou lançando aqui diariamente, tá bom? Tem vídeo de segunda a sexta Se você gostar do conteúdo, eu vou pedir pra além de se inscrever, você deixar o seu joinha Comentar aqui e também compartilhar esse vídeo pra alguém Tenho certeza que da mesma maneira que eu te ajudei Pode ser que eu possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Quanto mais longe, quanto mais pessoas eu alcançar com esse tipo de material Mais eu vou me sentir motivado a continuar postando o conteúdo pra vocês, tá bom? E se você sentir no seu coração de abençoar a minha vida, o meu ministério Você pode fazer uma contribuição via Pix Tá aqui ó, a chave Pix pra você fazer uma doação de qualquer valor E eu sempre agradeço aqui aos colaboradores Sempre no começo do vídeo Não importa o valor da doação Qualquer valor será bem-vindo aí E vai estar me ajudando Tá legal? Então vamos ao vídeo, retomando aqui Esse vídeo aqui é uma continuidade Parte 2 do vídeo de Estudando escalas maiores Em ciclo de quinta Tá bom? Eu comentei algumas coisas no primeiro vídeo Que eu vou complementar aqui agora no segundo vídeo Mas antes, vamos já mencionar pra vocês Quais são as três escalas que nós vamos estudar hoje, tá bom? Nós estudamos no vídeo anterior as escalas de dó, de sol e de ré Então, continuando o ciclo de quinta Nós vamos estudar hoje a escala de lá, de mi e de si Lá maior, mi maior, si maior Essas são as continuações Então, só pra relembrar Como a gente faz pra achar Ou se posicionar nesse ciclo de quinta Então, a última escala foi de Dó, sol, ré Certo? Então, ré é o primeiro grau Ré A gente vai contar cinco graus pra chegar no próximo Então, ré, mi, fá, sol, lá Então, a gente vai estudar a escala de lá Então, pois lá é o primeiro grau Vamos contar mais cinco notas pra achar a próxima Lá, si, dó, ré, mi Depois, mi é o primeiro grau Vamos contar mais cinco notas Mi, fá, sol, lá, si Se vocês prestarem atenção E eu já comentei isso no primeiro vídeo As ordens das escalas Elas vão se dar Bem iguaizinhos A sucessão de acidentes Na armadura de clave Ou seja, na escala de nona Não tinha nenhum acidente Na escala de sol Nós temos um acidente Na escala de ré Nós vamos ter dois acidentes Na escala de sol De ré, dois acidentes, perdão Depois, na escala de lá Que é agora que a gente vai começar a estudar nesse vídeo Nós vamos ter três acidentes Depois, na escala de mi Nós vamos ter quatro acidentes E na escala de si Cinco acidentes Igualzinho colocado lá na armadura de clave Tá? Ó, você vai estudar isso com calma Com paciência Lembra qual que é o principal objetivo De estudar esse tipo de De estudo? É, primeiro Criar uma base Tá bom? Pra você aprimorar a sua percepção E a sua digitação No instrumento Depois que você criar uma base De conhecer as escalas Todas as escalas Conseguir tocar elas Nós vamos progredir E vamos começar a utilizar Essa base que nós estamos construindo hoje Pra aprimorar a nossa percepção E assim ter uma autonomia Não adianta Olha Não adianta você querer pular etapas Tá? Eu sei que é muito comum Nesse começo Você fala assim Olha Uma ou outra escala Eu consigo tocar facinho E outras escalas Eu tenho dificuldade Aí você vai e pula Não faça isso O segredo está em Dar prioridade Às suas dificuldades Às suas dificuldades São oportunidades de melhorar Você precisa se apegar Nos seus pontos fracos Você precisa pegar Nos seus pontos fracos Você fala assim Batendo no peito E fala assim Ei ponto fraco Eu vou atrás de você Até você sumir Eu não vou correr de você Passe o tempo que passar Eu vou pegar você Pega o seu ponto fraco Assume Veste a camisa E fala assim Eu não aceito isso E eu vou melhorar Tá bom? O segredo está aí Gente O segredo não está Nas coisas que você já sabe O segredo de melhorar Na vida Está nas coisas que você tem dificuldade Tá bom? Então vamos lá Eu vou tocar para você aqui Essas três escalas Tá bom? As escalas de Lá A escala de Mi E a escala de Si Maior Do mesmo jeito que eu toquei No primeiro exemplo aí De ordem De ordem ascendente E de ordem decrescente Ou seja Subindo e descendo E depois eu vou dar outros exemplos De aplicação De estudo para essas mesmas escalas Inclusive as anteriores Que nós estudamos na aula passada Tá bom? Então vamos lá Para a primeira escala A escala de Lá Depois a escala de Mi E depois a escala de Si Ótimo Então nós praticamos aqui Essas três escalas Qualquer coisa você pausa o vídeo Anota o nome das notas Para você praticar as escalas Mas lembre O intuito é você Memorizar E tocar essas escalas Sem precisar olhar para um papel Não precisa tocar todas as escalas No mesmo dia Tá? Você pode tocar uma escala por dia Se você Depois a gente vai fazer Uma planilha de estudos aí E você vai ver Que se você pegar Uma escala por dia E praticar Ela por 10 20 minutos Cara Você vai ver O tanto que você Vai evoluir Dando atenção Para apenas uma escala Em 20 minutos por dia Meu É uma coisa Que você vai Progredir muito Você vai perceber Tá bom? Então eu vou dar aqui agora Outros exemplos De você estudar Essas escalas Depois que você já tem Elas Embaixo do dedo Eu vou começar Desde a primeira escala Escala de dó E vou até a última escala Escala de si maior Fazendo progressões Em ordem acedente Ou seja Só vou subir nas escalas E depois Em ordem de acedente Só descer nas escalas Para você ver Como fica bonito A progressão Em saltos de quinta Aqui no saxofone Tá bom? Tchau Então tá vendo Como fica bonito Só de você estudar As escalas Em ordem E uma coisa Que fica nítida É o seguinte Por mais que a gente Toque cada escala Com os seus Acidentes Respectivos Ou com seus Intervalos diferentes Uma das outras Elas soam No nosso ouvido Ou seja A sequência dela Subindo Ou descendo Elas soam Muito parecidas Por quê? Porque a estrutura Delas são idênticas São simétricas Não tem diferença Quando a gente fala Em distância Em intervalos Dessas escalas Por exemplo Da primeira Para a segunda nota Da segunda Para a terceira Da terceira Para a quarta nota Sempre a distância Vai ser a mesma Independente do tom Que você está Trabalhando Na escala maior Uma coisa Que eu falei Também Que eu preciso Cogir Nessa Nessa aula De hoje Foi que Existem Doze escalas Escalas diatônicas Não Escalas diatônicas Não gente Escalas diatônicas Existem muitas Muitas Muito mais que doze Agora Esse padrão De escala Escala maior Existem doze Padrões Ou doze modelos De escalas maiores Tá bom? Essas mesmas escalas maiores Elas também podem ser Associadas As escalas menores Mas isso depois A gente vai ver Com calma Tá? Então olha Estudem aí Essas próximas escalas Lembra dessa dica? Pode pegar Uma escala por dia Duas escalas por dia A escala que for mais fácil Você não precisa praticar tanto A escala que for mais difícil Você vai martelar bastante Pra tirar essa dificuldade aí E conseguir Tocar com mais Liberdade Fechou? Eu vou fazer mais um barulho aqui E eu vejo vocês aí No próximo vídeo Eu vou fazer mais um barulho aqui Então olha só Todas essas notas que eu fiz Agora no finalzinho aqui Todas foram Desenhos Dentro das escalas maiores Todas Eu não fiz nada Invertido De quebrada Ou de Nossa Que coisa muito louca Não Eu simplesmente Fiz progressões De intervalos aqui Dentro de cada De cada escala Só Todas as escalas aqui Eu fiz um pedacinho Dentro da escala As vezes você escuta Um saxofonista tocar E você fala Nossa O cara sobe O cara desce O cara dá uma invertida Muito louca O que ele está fazendo Não estou falando Que é regra Isso Tá Mas Muitas das vezes O domínio simples Da escala diatônica Já vai te dar uma habilidade Para você improvisar Ou para você fazer Algo criativo Dentro das coisas Que você já está acostumado A tocar Por isso Que o estudo De escala diatônica É uma ótima base Base é o chão Ali Tá bom É uma ótima base Para você Progredir E ter aí Um futuro Como saxofonista Tá bom Se gostou do vídeo Lembra Curte Compartilha Manda para um amigo Se quiser fazer uma doação Está aí No próximo vídeo Eu vou deixar disponibilizado Para vocês Que querem acompanhar Mais de perto ainda E conversar comigo Pessoalmente Um link Para um grupo Exclusivo Do WhatsApp Fechou? No próximo vídeo Eu mando esse link Para vocês Tchau, tchau gente Fique com Deus Muito obrigado por tudo E até mais